Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Arthur Muzel e hoje eu vou mostrar pra vocês a região de Etobicoke aqui em Toronto Eu tô indo pra lá agora visitar um lugar pra eu morar e vou mostrar um pouquinho da região, ver se é bem arborizado, se não é Ver o que tem por perto lá e vou levar vocês comigo, então fica aí, já curte esse vídeo aí e vamos nessa Bom pessoal, já estou aqui em Etobicoke, gostei muito daqui da região, bem bonito, um pouquinho diferente de Scarborough Aqui parece que tem mais casas, não tem tanta área, assim, pra construir ainda, área vazia e eu gostei bastante Já visitei a casa, obviamente que eu não filmei lá, porque poderia ser meio invasivo, mas gostei muito da casa E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, vou mostrar um mapa do sistema TTC, que é ônibus, metrô e streetcar, né, tipo bondinho Aqui de Toronto, pra vocês entenderem mais ou menos onde que eu tô, onde que é o centro da cidade e aonde que vai ser essa casa que eu provavelmente vou aceitar morar Então aqui, eu cheguei no ponto de ônibus, olha só, ele é fechadinho, pra quando estiver nevando muito, muito frio, as pessoas esperam aqui dentro E esse daqui é o mapa do TTC, então aqui é onde a gente está, em Etobicoke, que é essa região aqui O centro de Toronto é aqui, então é perto, né, ó, essa linha verde aqui é um metrô Eu vou só pegar o metrô, vou estudar por aqui, aqui é todo o centro Hoje eu tô morando aqui mais ou menos, ou seja, eu tenho que fazer todo esse caminho, é bem longe Daqui da onde eu tô morando até aqui, onde eu tô visitando, são 36 quilômetros Eu demorei uma hora e meia pra chegar aqui Então aqui vai ser bem melhor, né, provavelmente eu vou aceitar morar aqui E esse é o mapa todo, tem todos os ônibus, as linhas de metrô aqui E essa é um overview aqui de Toronto Olha só que legal, isso daqui é uma escola E é bem diferente aqui, né, bem aberto, ó Tem um estacionamento grandão E olha só, nas árvores daqui Tem essas faixas azul e amarela em suporte à Ucrânia Eu já vi várias vezes aqui Vários carros com a bandeirinha da Ucrânia Casas também, e agora essa escola Agora o que eu vou tentar fazer Eu preciso ir num shopping aqui, né, o Dufferin Mall E só que eu não vou fazer um caminho o mais rápido, né Eu vou continuar nessa avenida que eu tô aqui E descer até a margem do Lake Ontario Pra quem não sabe, Toronto fica nas margens do Lake Ontario Que é um dos grandes lagos da América do Norte, né Tem até onda, tem praia nesse lago, é muito grande Então, como eu não fui lá ainda Eu vou descer até lá Pra tentar ir caminhando pela beira desse lago Pra mostrar pra vocês também E depois eu volto aqui pra cima Pra ir no shopping Daqui de onde eu tô, tá uns 6 quilômetros mais ou menos o shopping Mas por esse caminho que eu vou fazer Talvez eu ande uns 10 quilômetros aí Vamos ver Olha esse estilo de casinha, pessoal Um pouquinho diferente, né Elas... Tem um espacinho, entra aqui pra guardar os carros Mas é como se fosse um sobradinho E... Diferente daquelas casas Que são... É... Só a casa no térreo, né E tem o basement no fundo Essas aqui acho que tem o basement também Mas elas tem um andar mais ainda em cima Olha só Tô subindo numa ponte aqui agora E olha essa rua aqui Que... Privada Que ela é Que tem essa proteção aqui, né Porque ali passa tipo uma rodovia E olha que tranquilidade E pra quem estiver aqui em cima na ponte Tem a escadinha pra descer E olha, pessoal Olha o lixo aqui em Toronto É... Em alguns lugares a gente vê bastante lixo E somente lugares assim Mais escondidos, né Mas de modo geral Eu sinto que a cidade é limpa São em alguns lugares assim Que tem esses pontos de lixo Essa região aqui é a Etobicoke Se eu não me engano Os prédios lá do fundo É Mississauga Né Seguindo pra lá E esses daqui São de downtown Toronto Já começa a downtown aqui E vai longe, né E essa highway aqui Eu não sei que rodovia que é Mas olha como tem carro Parece até São Paulo, né Parece uma marginal Alguma coisa assim Olha o curvo lá em cima E voou Aí Igrejinha católica De St. Leo's Catholic Church Tô gostando desse bairro aqui Tem uns prédios diferentes Como esses daqui Do lado, ó Esses daqui do lado Não tem É Garagem E Pelo que eu tô vendo Não pode parar na rua também Mas aí Nas ruas ao lado Tem lugares pra parar Que são de graça, né Porque aqui Nas ruas Tem alguns lugares Que você paga pra parar Tem que pagar ali No parquímetro E outros lugares São de graça E aí Quando não tem Garagem assim Tem esses lugares aí Pra esses moradores Aí galera Aqui em cima Passa Uma linha de trem E Olha esse lugar aqui Tem bastante grafite, né Mas no Brasil Eu teria medo De passar num lugar assim E aqui É tranquilo, ó Acabou de passar Acabou de passar Uma mulher Com um carrinho de criança Passou por mim E o trem passando Aqui em cima agora Nesse momento Bom, cheguei aqui na Lake Shore Que é essa avenida aqui O lago Ontario Lake O lago Ontario Tá ali Atrás dessas casas Eu tô procurando Algum lugar Ver se dá pra eu ir Ali na beira dele mesmo Mas não achei ainda E aqui a gente vê que, ó Só tem Casão Só mansão E o fundo delas Dá pro lago Então aqui Realmente é uma área Um pouquinho mais nobre Por conta Desse privilégio De ter o lago Atrás da casa E olha Só casona bonita Com vários carros Dentro Muito lindo, viu Achei Uma rua E agora O lago tá ali atrás Vou caminhar por aqui Pra mostrar pra vocês Olha essa casa aqui Essa rua toda Na verdade, né Olha quanta Árvore por aqui Muita natureza mesmo É Muito som de passarinho Cantando E Ó o cara Barberando ali É E ali Aqui eu já tô vendo Tem uma vista de downtown Porque o lago É meio que uma curva Assim Então Lá no fundo vai ter Downtown A CN Tower Os prédios E aqui o lago mesmo E essa mansão aqui Sendo construída Olha só Toda de madeirinha Bem aqui, ó No lago ali atrás Na beirinha do lago Chegando no lago Olha os patinhos ali Olha só Dá pra ver o fundo dele Bem limpo Lá no fundo Downtown Toronto E olha só A imensidão disso daqui Parece até um mar, né Porque não dá Dá pra ter ideia De onde que tá o outro lado Realmente é um lagão Muito grande E lá Naquele outro lado Já é Os Estados Unidos Então É Uma divisa natural Aqui também Entre o Canadá E os Estados Unidos Olha os patinhos lá dando Então é isso Essa foi a primeira entrada Aqui pro lago Eu vou continuar andando Aqui pela Lake Shore, né Lake Shore é o nome dessa avenida E vamos ver o que que tem Aqui pra frente Porque aqui eu não explorei ainda Caminhando aqui pela Waterfront Que é um parque aqui E olha só Quando eu tava naquele viaduto Lá atrás Eu falei que esses prédios Aqui eram Downtown, né Mas tava errado Esses prédios aqui Eu não sei exatamente Que bairro que é Mas aqui não é Downtown ainda Downtown tá lá atrás Bem lá atrás Tem a Centaur Lá Os prédios Lá é Downtown Aqui ainda não é E Bem legal esse parque aqui Esse parque ele é bem Na beira do lago mesmo Então você vai caminhando Ao redor E Lembra um pouco Um parque que tem em Vancouver Em que você vai caminhando Só que lá é no mar E aqui é no lago E olha que bonito Pessoal Tem todo esse caminho aqui Naquela pontezinha Só pode ir pedestre E aqui pode ir pedestre E ciclista E olha que bonito Aqui É um parque E as pessoas Tem a casa aqui Bem na beira Então tem a casa aqui Essas casas aqui E o lago ali Já com alguns barcos Tem uma Tipo um coreto ali Onde tem os pescadores Agora Então Realmente Aqui é uma região Muito bonita Olha esses casas aqui Com os prédios ali É bem legal E Mesmo com o frio E com a chuva As pessoas vêm Andam Andam com o cachorro Vêm com criança Passei ali Por uma Moça que estava com uma criancinha Sem guarda-chuva Sem nada Porque todo mundo aqui Usa jaqueta A prova Impermeável A prova de vento E impermeável Então é um ambiente Muito bom Muito agradável mesmo Ei Vou continuar por aqui E por onde tem caminho Vamos ver onde vai lá E ó Aqui ó É caminhada na chuva Filmando com a GoPro E Fazendo story Porque Tem que Compartilhar com vocês Então se você está gostando Já curte esse vídeo Se inscreva aí no canal E Deixa um comentário aí Compartilha com todo mundo Pra Divulgar aqui Toronto Valeu Tamo junto Passando aqui por essa Parte que parece uma rodovia E essa placa aqui De velocidade máxima 60 Aqui no Canadá Eles usam 1 km por hora também Então no máximo 60 km por hora Eles não usam milhas Aqui Então É curioso Porque Muitas coisas Eles usam O sistema internacional Quilômetros Ao invés de milhas Temperatura em Celsius Ao invés de Fahrenheit Mas outras coisas Eles usam o modelo americano Por exemplo Medida em pés Em Polegadas Então Algumas coisas A gente fica meio perdido aqui Mas outras Pelo menos A gente consegue Se virar aí Porque é igual no Brasil Se liga como o cara Passou correndo Um bermudinho Uma camiseta fina Eu aqui Todo encapotado Porque agora Acho que deve estar Uns 9 graus Mas tá garuando Venta um pouquinho Às vezes bate um vento Assim Mas Passaram vários já Correndo de camiseta E bermuda E Vira que segue Olha esse passarinho Que lindo Ele tem uma Pontinha vermelha Na asa Pretinho Engraçado que eles não tem medo Muito doido Eu acho que eles são Acostumados Com as pessoas Dando coisa pra eles Porque você Chama assim E eles olham Eles veem Que legal pessoal Aqui no parque Com a estátua Do Sir Casimir Gzolski Ele emigrou pro Canadá Em 18... Aliás Ele nasceu em 1813 E faleceu em 1898 Mas aqui diz Que ele migrou pro Canadá Da Polônia Em 1841 E ele foi Uma figura importante Aqui Que empreende Entendedor Engenheiro Soldado Uma figura pública E aí Tem algumas coisas Aqui Contando a história dele E esse monumento Aqui Com a estátua Com a cabeça dele Vou sair aqui Do parque Agora E vou passar Por essa passarela Lá pro outro lado Pra Tentar dar o fotomático Pra dentro Da cidade E ver o que tem Por aqui Porque é tudo novo Aqui Quero conhecer ali Pra dentro Também Olha lá A CN Tower A pontinha dela Lá atrás Esse bairro aqui Já é um pouquinho Diferente As casas O que eu tô percebendo São casas Um pouco Mais altas É Eu sei É um estilo diferente Uma arquitetura Diferente Eu não entendo De arquitetura Mas elas me parecem Bem diferentes E muitas delas Tem essa pontinha Em cima Aqui E Bem bonitas É um estilo diferente Mas também é bem bonito Olha pessoal Aqui tem as três bandeiras A primeira de Toronto Do Canadá E da província De Ontário Aqui já chegando Mais perto De Downtown Agora Começa a ter mais prédio E E Vou dar uma paradinha No Starbucks Pra tomar um cafezinho Pra esquentar um pouco E depois Vou almoçar Aí Agora sim Acertaram meu nome Yes Terminei o Starbucks O cafezinho E agora Estou indo Para o Dufferin Mall Passando aqui Por esse parque Ele fica aqui Na Queen Street E é bem bonito Bem espaçoso Tem os caminhos aqui Para caminhar Agora eu estou passando Por um bairro aqui Que tem muitos portugueses Olha essa agência aqui Do Bank of Montreal E aqui E aqui escrito em português Banco de Montreal Por conta dos portugueses Que tem aqui Não só o banco Mas alguns outros Estabelecimentos também Tem placa em português Olha que eu olhei Até este ano Mas é aí que eu fui olhar no mapa E aqui é um bairro Que eu já tinha visto Que tem muitos portugueses Inclusive aqui tem padaria Portuguesa Realmente a colônia portuguesa Se estabeleceu aqui Neste bairro aqui Cuida francesa Belga Oriental Nosso talho português Café regional Bar e Grill Em português Tudo junto E misturado aqui Passei aqui no shopping Comprei essa sacola Porque aqui eles não dão sacola Nos lugares Comprei umas coisas Que eu estava precisando aqui Depois eu posso até mostrar Para vocês Lá no Instagram Aproveita aí Me segue aí no Instagram Arroba o Artigol E eu estou postando tudo lá E agora Ir para a casa Vamos lá Que está chovendo Mas eu vou andando Até o metrô E pegar o metrô Lá para Kennedy Station Que é mais perto de Scarborough Bom galera Estou finalizando mais um dia aqui De caminhada Mostrando para vocês Espero que vocês tenham gostado Curti demais Essa região toda Que eu andei aí E se vocês gostaram Da região Desse vídeo Deixe uma curtida aí Para me ajudar Se inscreva aí no canal Deixe um comentário Compartilha com o pessoal aí Com quem vocês quiserem E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tamo junto